B-Transfer, inovação aí na meliponicultura. Elas já estão se alimentando, ali está o ninho, coloquei uma serinha mista também. Hoje a nossa transferência vai ser dessa mirinha em Guaçu, que está no ninho provisório, para essa caixa que tem 20 de comprimento, 15 de largura e 15 de altura também. Eu coloquei um acetato, fiz um corte em X no acetato, inseri essa mangueira que na ponta tem uma telinha. Essa outra mangueira aqui também inseri da mesma forma nesse outro canto. Vou ligar esse sugador de abelhas feito pelo meliponário Vila Fronza. Ele é ligado na energia elétrica a 110 ou 220, como você quiser. E eu vou sugar as abelhinhas que porventura caiam na hora dessa transferência. Então, eu já coloquei uma lona branca aqui, para que a gente identifique exatamente as abelhinhas que não voam. O que eu fiz também? Eu fechei a entrada da caixa aqui, para dar um vácuo lá dentro. Quando eu ligar aqui, vai fazer um barulhinho, mas não vai incomodar muito as abelhas. Eu vou sugar todas as abelhas. Ele não tem uma força tão grande que vai matar as abelhas quando elas caírem lá dentro. Mas, de qualquer forma, é importante que essa mangueirinha, que as abelhas vão cair, e seja em cima do ninho. E o vácuo que vai fazer lá dentro, muito provavelmente não vai ser danoso para aquela colônia que vai estar ali dentro. Então, esse aqui é o modelo que eu estou testando hoje, junto com vocês. B-Transfer, inovação aí na meliponicultura. Os materiais que eu vou usar para fazer essa transferência. Um estilete com a lâmina bem afiada, de preferência. Uma faquinha, uma espátula, uma fita crepe, se por um acaso precisar. A entrada, que eu vou colocar na caixinha, depois que eu sugar todas as abelhinhas, eu vou parafusar esses dois parafusinhos aqui e colocar, então, o bico de entrada, feito pelo Rafael lá. Nós já tomamos todos os passos de confeccionar a isca, de montar ou instalar as iscas. E agora nós vamos fazer a transferência. Um equipamento muito importante também é uma vasilha de vidro ou plástico, uma peneirinha estilo voal, para que as abelhas não caiam lá no mel. Se por um acaso estourar mel aqui dentro, eu vou colocar aqui nessa peneirinha. As abelhinhas que ficarem nessa peneirinha, elas vão ser colocadas ali também. Essa daqui é uma mirinha em Guaçu. Eu mandei fazer essa caixa didática, para a gente enxergar ela apenas por cima. E ela é didática, porque ela é maior do que o que as abelhas vão conseguir encher com ninho e depósito de mel. O corte, é importante que a lâmina do estilete fique paralelo, paralelo aqui com o litro, para não pegar o ninho, se por um acaso estiver aqui. Vamos ver se dá para enxergar aqui o ninho. Eu tenho que descolar os potinhos de mel que estão aqui. Eu não posso apertar esse ninho, eu tenho que deixar ele cair na minha mão. Caiu na minha mão, está aqui o ninho inteiro. Vou colocar esse ninho bem embaixo, de onde vai cair as abelhas ali. Caiu muito pouco mel, já vou colocar ali para elas. Vou bater algumas abelhinhas que estão aqui. Vou fechar aqui. Agora eu vou sugar as abelhinhas que estão aqui por cima da mesa. Agora eu vou abrir aqui para vocês enxergarem. O vácuo que aconteceu ali não prejudicou em nenhum momento elas. Não tem abelha morta no chão, porque às vezes quando o vácuo é muito forte, pode bater as abelhinhas no chão e matar elas. Mas nesse caso não aconteceu isso. Elas foram sugadas de uma forma bem tranquila. Agora nós vamos fazer a transferência dessa abelha já está aí. Eu deixo cair o ninho na minha mão aqui. Não posso amassar isso aqui de jeito nenhum. Tiramos o mel de cima, colocamos o ninho aqui em pézinho. E o mel, como não está muita coisa estourada, eu vou colocar no chão aqui. Beleza. Elas já vão reestruturar tudo aquilo ali. Elas já vão reestruturar tudo o lugar. Olha, nós sugamos todas as abelhinhas jovens que caíram Aí eu vou dar uma batidinha no acetato de novo Para que elas não fiquem no acetato aqui Tiro e coloco o acetato normal Que é para ficar o definitivo na caixa Enquanto nós sugamos as abelhas Esse mel aqui, já foi escorrido o excesso Vou devolver o restante para elas aqui dentro Veja aqui Vou colocar aqui dentro para elas Elas vão ter a comidinha delas aqui Um dia depois das transferências Vamos revisar para ver como é que estão Essa é a Meringuaçu, que foi transferida primeiro Tem bastante abelhinha Vamos abrir aqui o acetato para vermos na realidade como é que estão Fantástico, a rainha já está ali embaixo Depósito de mel, excelente Vamos ver as jataízes agora Essa aqui é uma das jataízes que nós fizemos a transferência ontem Coloquei um xarope aqui para elas Já estão se alimentando Ali está o ninho Coloquei uma serinha mista também Excelente Aqui tem mais duas que foram transferidas ontem Vamos ver como é que estão Pinto de entrada ali já feito Aqui está feito também Vamos ver aqui dentro Hoje eu coloquei um xarope aqui para elas Olha aí Já estão tomando bastante Muito bom Dessa forma aqui o alimentador Otimizador de espaço Não faz com que elas se afoguem Principalmente porque eu coloquei uma serinha do lado ali Vamos ver essa daqui Vamos ver essa daqui Também coloquei um xarope ali para elas Tinha muito pouco alimento na isca O ninho Olha lá Estão reestruturando bem Muito bom Coloquei uma serinha mista ali também Excelente Muito bom Transferências realizadas com sucesso E só para fechar o vídeo Essa daqui é uma transferência Que eu fiz já faz Seis meses Vamos ver como é que está aqui Olha aí Já está lotadinho o ninho Ninho e sobre ninho Com oito centímetros de altura cada módulo Nesse caso aqui eu coloquei um alimentador Que era um potinho de Yakult Ali olha Com bastante gravetinho Para que elas não se afoguem no alimento Alimentei duas vezes apenas E depois elas completaram tudo com mel Aqui olha Isso aqui é tudo reserva de mel Veja Muito legal né Então já está aí É isso aí Você fez a transferência Alimentou ela umas duas vezes Aí já está certo Elas já se viram sozinhas Desde que tenha bastante flores Logicamente Você tem que plantar flores né A bulbinha principalmente Essa aqui ó Cebolinha do jardim Essa aqui você tem que ter A coroa de Cristo É muito importante também Essa daqui ó Rosélia E essa daqui é uma transferência De um ano Um ano e meio já Um ano e meio Tem ninho e sobre ninho De sete centímetros de altura cada um Vamos ver como é que está aqui ó Veja ali ó E ela já soltou o enxame Para outro ninho Olha aí Olha a potência E já é mãe Esse enxame já é mãe Com um ano e meio de transferência Cheio de mel Eu bobei de não ter Ensalado uma melgueira aqui ó E daí elas encheram tudo isso aqui E soltaram o enxame Se você gosta de abelhas sem ferrão E quer aprender a criá-las De maneira certa Eu tenho um convite especial para você Apresenta o curso Meliponicultura Descomplicada Um curso direto ao ponto Sem enrolação Para você dominar a criação de abelhas nativas De forma simples e eficiente Nele você vai aprender Desde o básico Até técnicas avançadas Para cuidar de suas colônias Escolher as melhores caixas E garantir a saúde de suas abelhas O link está na descrição desse vídeo E no comentário fixado Dá uma olhadinha E vem aprender comigo E eu vou te ver com o básico E eu vou te ver com o básico E eu vou te ver com o básico E eu vou te ver com o básico